A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou o texto da reforma tributária em segundo turno. Em votação histórica, a Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta sexta-feira, o texto base da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. A discussão sobre o novo sistema tributário brasileiro se arrasta há quase 30 anos no Brasil. É uma mudança completa na estrutura de arrecadação do Estado brasileiro, seja União, Estados e Municípios. Apesar da crítica do ex-presidente Jair Bolsonaro de que a reforma tributária é a reforma do Lira, isso absolutamente não é verdade. Essa reforma tributária, para vocês terem uma ideia, chegou no Congresso ainda no governo do presidente Itamar Franco. Ou seja, há 30 anos atrás ela já tramita no Congresso Nacional. Segundo vários economistas, segundo vários expoentes, essa simplificação do imposto é benéfico para a economia, vai aumentar a produtividade, principalmente a produtividade, já que hoje nós temos um emaranhado de imposto. Bem, você ouviu aí o nosso comentarista Gustavo Duvale, diretamente de Brasília, e ele traz também outras informações. O Gustavo explica que o imposto será mencionado ao consumidor. Primeiro ela atinge, nessa fase, apenas o imposto sobre o consumo. Aquele imposto que você paga embutido no preço da mercadoria, seja IPI, ICM, ISS, que é o Imposto Sobre Serviço Municipal. Quando você comprar alguma coisa que custar R$ 100, a gente não sabe direito como é que vai ser a alíquota do IVA, de modo que isso vai ser destacado. Vamos supor que seja 20%. Você vai pagar R$ 20 de imposto, destacado na nota. Aquele imposto não é do comerciante, ele é do governo. Aí tem uma diferença básica, que as pessoas têm que prestar atenção. Hoje, quando você só nega o ICMS, é um só negador. Você vai levar multa. O IVA, não. O IVA, se você não recolher, você está roubando. Ou seja, é realmente criminal. E isso é um problema. Mesmo porque o dinheiro não é do comerciante. O dinheiro é do governo. Bem, e a pergunta que não quer calar, a pergunta de todos. E o cidadão vai pagar menos impostos com essa mudança? A primeira pergunta mais importante é se o cidadão vai pagar mais impostos. Não vai. E o governo já disse, e o Congresso também, que a carga tributária vai ser mantida. Significa que, eventuais aumentos de um determinado imposto, será compensado pela diminuição de outros. Outra coisa importante, o relator Agnaldo Ribeiro anunciou, antes da votação, que os produtos da cesta básica, esses produtos ainda vão ser definidos pelo governo, a alíquota do tributo será zero. Ou seja, então não haverá. Então, você chega num supermercado, se você comprar aí um dos componentes da cesta básica, não vai ter destacado na nota o imposto. Se você entra no supermercado e compra uma panela, vai ter destacado o imposto. Mas se você compra, sei lá, o arroz, feijão, essas coisas, não tem destacado. Porque aquele preço é exclusivo do comerciante. Isso vai dar maior visão ao consumidor que ele está pagando. Bem, Gustavo também comenta a questão do imposto para o setor industrial. Outra pergunta é se a indústria vai pagar menos impostos. Sem dúvida, a indústria deve ser, do ponto de vista do setor da economia, que mais vão ser beneficiados. A indústria hoje paga cerca de 34% dos impostos federais. Com essa questão do imposto único, deve, deve diminuir e isso pode gerar mais emprego. Bem, por outro lado, o setor de serviços pode ter uma oneração maior. E o serviço? Ah, o serviço vai ficar mais caro. Porque realmente a questão do serviço, que hoje só paga praticamente ISS, cada prefeitura define um, para vocês terem uma ideia. Hoje, praticamente, você recolhendo uma empresa como o Banco do Brasil, como o Bradesco, tem quase que 5 mil leis diferentes de ICMS. Então, sem dúvida, os serviços serão os mais, vamos dizer, os mais tributados. Mas, essa carga tributária também, ela vai ter alíquotas menores para educação, saúde e transporte público. A questão é que, transporte público, por exemplo, educação e saúde deve pagar 50% do que vai pagar os determinados produtos. Vai estar isento dessa questão os remédios. Alguns remédios estão na previsão de 50% e remédios, principalmente aqueles contra o câncer, terão alíquota zero. O material ligado à educação está isento, como, por exemplo, os livros. Então, tudo aquilo que envolve serviço, provavelmente, terá um aumento, mas que pode ser compensado pela diminuição que vai ter na energia elétrica. Eu não poderia deixar de passar essas explicações para vocês. Mais tarde, com desenrolado esse processo, inclusive depois que passar pelo Senado, a gente vai poder ter uma ideia melhor do que é essa reforma tributária. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até terça-feira, se Deus quiser.